Quem vai cessar na cadeira quente toda semana? Quem vai tremer diante das perguntas que serão feitas? Quem vai enfrentar o detector de mentiras usado pela polícia? Se você quer saber, veja um novo sucesso da televisão mundial. Nada além da verdade. Estreia em janeiro, logo após o qual é a música, no programa Silvio Santos. Tchau.